Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2 mil anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Sua ética não tem preço. Marcos Aurélios Jamais dê tanto valor a uma coisa que possa ser levado a transgredir a sua fé, a perder a sua honra, a odiar qualquer homem, a suspeitar e amaldiçoar, a agir com hipocrisia, a desejar qualquer objeto que precise da proteção de muros e véus. Pois aquele que coloca sua preferência na sua própria razão e no seu próprio daemon, que cultua em si mesmo acima de todas as coisas, não tomará parte em tragédias, não viverá em lamentações, não terá necessidade nem da reclusão, nem da multidão, mas viverá como imperador de si mesmo, sem perseguir nem temer o dia de sua morte. Pois que já não o perturba o fato de permanecer por um tempo maior ou menor nesta vida, ainda que fosse chamado a partir dela neste momento, seguiria prontamente em sua jornada, como se ela fosse qualquer outra viagem. Toma cuidado para que isso seja a verdade em toda a sua vida, de modo que seus pensamentos jamais se desviem do que é pertinente a um ser racional e membro da civilização. Marcos Aurélios acha esse trecho muito bacana aqui do Meditações e que é para a gente se lembrar que nossa ética não pode ter preço, a gente nunca pode vender nossa ética por preço algum, o que ele diz aqui é que a gente tem que estar, tem que viver nossa vida de maneira tal com que se a morte chegar nessa nossa partida, a nossa desencarne dessa vida, como queira chamar, vier a qualquer instante, nós vamos estar prontos, porque a gente sabe que nós vivemos uma vida justa, uma vida ética, uma vida com honra, uma vida que a gente se orgulha dela, sem plantar o mal, sem plantar a tragédia, sem plantar a desonestidade. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje, seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência, pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast e também no Instagram buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.